Em 1987, na cidade de São Paulo, no Jardim Europa, teve início a construção do Museu Brasileiro de Escultura, em terreno localizado na Avenida Europa, esquina com a Rua Alemanha. A obra é composta de duas edificações, a Grande Marquise e o Edifício Semi-enterrado. Devido à complexidade do edifício proposto, a área do terreno, que é de 6.900 metros quadrados, é considerada pequena em relação à área construída, que é de 2.740 metros quadrados. Para o início da obra, não houve necessidade de terraplenagem, que consiste em preparar a topografia do terreno para a construção. Inicialmente, houve a implantação do canteiro, que é um conjunto de instalações provisórias que tem como objetivo atender às necessidades da obra. É localizado em anexo à área reservada à construção e planejado de forma a sofrer o mínimo de alterações possíveis. Portanto, deve-se ter pleno conhecimento do projeto e da área de construção para definir a área destinada às instalações provisórias do canteiro. A primeira etapa da obra foi a do estaqueamento da marquise. Para isto, foi reservado um espaço no canteiro de obra, destinado à preparação do concreto e à dobradura de ferros para as fundações. Após esta primeira etapa, tem início a construção da grande marquise, que apesar de ser o edifício superior, foi construída antes do edifício semi-enterrado. Isto aconteceu para aproveitamento do terreno como suporte das formas de concreto, o que economizou em escoras e cimbramentos. Nesta fase, houve necessidade de locais específicos para dobradura de ferros utilizados nas armaduras e espaço para o corte de madeira para as formas. Foi empregado o concreto usinado e bombeado, o que dispensou o espaço no canteiro destinado à sua preparação. Somente após a cura e a desforma do concreto da marquise, é que teve início um grande movimento de terra. Foram calculados para o Bota Fora um volume de 37.850 metros cúbicos de terra, já inclusos os 30% de acréscimo baseados no empolamento, isto é, o aumento de volume da terra após ela ser remexida, o que equivale a aproximadamente 2.500 caminhões de terra retirada. No caso, o talude foi obtido mediante um corte no terreno e protegido contra deslizamentos do solo e infiltrações d'água com uma camada de asfalto ou lona plástica. Sua inclinação foi prevista em função das características do solo local. O solo da região é de turfa e com apenas 3 metros de profundidade já se encontra água. Assim, durante a escavação, atingiu-se o lençol freático, sendo necessária a drenagem contínua das águas. O barracão que abriga os escritórios da administração da obra e da sociedade de amigos dos museus, devido à proximidade do talude, sofreu abalo em suas estruturas, o que provocou sua transferência de local. Foi iniciada a construção do edifício semi-enterrado do museu. Neste momento, o canteiro foi modificado, pois houve um aumento do número de operários, exigindo ampliação dos instrumentos. Podemos notar que há uma interação entre obra e canteiro que passam a dividir o mesmo espaço. A técnica de construção do concreto moldado em loco, por meio de formas de madeira, produz um acúmulo de entulho congestionando o canteiro. Devido à área urbana ser de intenso tráfego de veículos, houve dificuldades com o fluxo interno e externo de caminhões. Isto aconteceu durante a concretagem da laje referente ao piso da grande esplanada. Após a impermeabilização das cortinas de concreto, que também desempenham o desenvolvimento de arrimo, a terra foi reposta e compactada. Com a conclusão dos elementos estruturais, o museu entrou na fase de execução das alvenarias, instalações prediais e acabamentos. Até este momento, março de 1992, não houve conclusão da obra, consequentemente o canteiro não foi desativado, estando previsto o seu término até o final deste ano. Música Música Música